Oi, meu nome é Lucas. Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu estou com essas pessoas lindas maravilhosas e o Klebio e... E... Tô com a vaca. Nós faremos um joguinho e, como é jogo, tem que ter uma parada pra gente se ferrar. E vai ser pintar a cara. O jogo vai ser que temos que falar palavras aleatórias e não pode falar nem palavras com S, nem com C e nem que sejam compostas. Ou seja, nenhuma palavra. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas? Quem comemos? Isso, eu esqueci que eu ia perguntar vocês. Mas, enfim... Eu sou o Cris do canal Pois é Cris. Eu sou o Klebio da Ana, mas não para eu. Eu sou a Vanessa Denise. E eu sou a Nath. Vou deixar os canais deles aqui nos cards e também na descrição. Pra vocês vão mais conhecê-los e tal. Meu Deus! Não pode demorar pra falar. Não pode demorar pra falar. Não pode demorar também. Então vai ser relacionado também. Todo mundo vai. Todo mundo vai levar a minha cara. Todo mundo vai levar a minha cara. Eu acho que eu vou levar mais ninguém pra começar. Tá, eu começo. Vai. Rosa, flor. Vai, minha cara. Gente, vocês já perceberam que os donos dos canais sempre se pedem? Chinelo. Ah, merda. Ah, se quiser. Deixa eu pensar, né? Pelo menos a gente ter porta. É. Cadê? É... Opa! Vamos lá. Televisão. Mesa. Sofá. Nem tá ficando tanto. É. É, mas você não ia maquiar. Não seja por isso. Jornal. Papel. Almofada. Hã? Que que é almofada? Tem muito papel. Tem que ser, Renatino. Não, foi coisa pra ser jorna. Tem que ser matizante. Porém, a gente tem uma fria. Eeeeeee, valeu. A gente tem um sapato. A gente tem um sapato. A gente tem um pouco. É, pega mais. A sapato eu botei pouquinho, né? E por que que eu fico manchado de novo? Travesseiro. A gente tem um sapato. Ah? 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 Ah! Não, eu quero fazer isso. Porque... Não, eu quero fazer isso. Olha, olha como que eu fui. Tem que fazer isso daqui, ó. Comida de fazer assim voar na minha cara. Porra. Não é muito legal, hein? Ok. Vou fazer só um pouco. Só um pé. Eeeeee... Tripé. Câmera. Tá, é... Filme Ingresso Milheteria Ator Atriz Ah, sou eu Hollywood Glampo Diretor Opa, tá demorando aí, ó Não Não tem nada Não tem nada Tem que ser aqui, até o que ela espalhar ali Mar Oceano Estrela do mar Animal Ai, tô demais Anel Pulseira Ouro Vitrine Vendedor Vendedor Que sacola Aaaaaaah Eita Bambu Dinheiro Amarelo Azul Branco Rosa Preto Porque então, tipo, começou com dinheiro E aí a gente começou a falar de cor Mas é, é, você tem que seguir a palavra anterior Listra Parede Pijama Que parede sempre com pijama Dormi Só Gente, vai ter que ver só Tem outra regra, a gente tem que seguir a sequência Eu não sei ainda que parede sempre com pijama Ai, eu tô aqui, ó, gente Não, os dois Mas eu tô aqui, gente Mas você tá... Aaaaaaah Tinta Pincel Lápis Pintor Errou Porque... Ah, não... Leonardo De casa Aaaaaaah Balde Espórdia Fascina Empregada Dom... 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 Doméstica Lar Abacadela Família Casa Aaaaaaah 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 Flor Flor Póling Jardim Abelha Abelha Eu não medo Barulho Balada Festa Bebida Amigos Festa de novo Aaaaaah 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 Cinco Quatro De novo Três DJ, DJ, DJ Eu não sabia que pedi de novo Eu também posso Abstrai Música Sol Aaaaaah Ninguém mandou criar regra nova pra ele Fica de novo, fecha a boca Escova Fio Lã Roupa Loja Vendedor Vitrine A gente já passou por isso Vendedora Formbras Nem Qual é o meu problema? Faz um batonzinho da blogueira Isso aqui, meninas, tá? É a cor do verão É a cor do verão Faz um bigodinho Isso aqui, meninas, tá? É a última moda do verão, tá? Creme de depilação amarelo Cheio de girassóis Feito com especialias da Índia, tá? Tá focando Tá focando, meninas, hein? Com isso, vamos acabar o vídeo Só que a gente tem que se sujar um pouco também Claro Caralho, ela não tomou nada? Nada Ah, não, não, não Como assim Caralho, que vazio Que vazio Que vazio Não sabe o que é, né? Eu disse tudo certo Isso aqui é uma menina que não sabia dar pra brincadeira, tá? Meninas A graça do vídeo era a gente se sujar e achando isso no Qtify, então a gente suja ela mesmo assim Sou boa Esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo mais assim, meio aleatório Que a gente nem entendeu aí o que tá acontecendo Mas, se inscreva no canal de todo mundo aqui Todos eles são muito legais E é isso Se você gostou do vídeo, deixa um joinha Se inscreve aqui no canal E é isso Comenta aqui embaixo com outra coisa também E valeu Tchau E até o próximo vídeo Cara, eu quero muito ver o que vocês fizeram na minha cara